Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Uma linda salva de palmas Deus é maior do que os seus problemas Então ponha no coração Por mais forte que seja a dor O poder do meu Deus é maior E ele prometeu Quando dois ou três se reunissem No nome dele estaria no meio E quando dois concordassem Na terra acerca de qualquer Coisa que porventura Pedisse a ele, ele faria Então nós estamos aqui em nome de Jesus Eu estou no nome dele Se você também está, nós dois fazemos O quórum mínimo para a presença dele Estar conosco e vamos crer Que Deus vai operar poderosamente O bom de tudo pessoal É que Deus nos desperta Todas as manhãs Missionário, mas eu desperto normalmente A minha mulher que me sacode É o meu marido É a minha mãe, é o meu filho Que é o despertador Não, 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 isso é um acordar normal Lá no livro de Isaías 50, versículo 4 Nós já temos visto isso aqui bastante A segunda parte A primeira parte, não vou falar dela agora não O Senhor Jeová me deu uma língua erudita Para que eu saiba dizer A seu tempo Uma boa palavra ao que está cansado Agora Ele desperta-me todas as manhãs Desperta-me o ouvido Para que ouça como aqueles que aprendem Não importa se você foi uma pessoa Muito má até o dia anterior O dia despertou Você despertou Deus despertou o seu espírito Para você aprender a palavra dele Pedir perdão dos seus pecados Emendar a sua caminhada Tirar o fracasso E passar-se uma pessoa vitoriosa Hoje quando você acordou Deus estava despertando o seu espírito Zerando Esperando que você reconheça A soberania dele A coisa que você fez de errado E peça perdão E pegue a palavra Então todo dia Nós devemos ler a Bíblia Sagrada ao amanhecer Escutar uma mensagem Se for possível Meditar naquilo que aprendemos E orar em nome de Jesus Ele desperta Todas as manhãs Desperta-me Desperta-me o ouvido Quer dizer o entendimento Para que ouça Com aqueles que aprendem Aquelas pessoas sempre vão ser abençoadas E como eu estava dizendo antes com vocês Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Toda manhã você pode passar a habitar Você vai ser simplesmente Uma pessoa protegida por Deus Porque a sombra dele Do Onipotente Ali na palavra É o esconderijo dele Na sombra dele Você descansará Deus tem que estar tão perto de você Que você esteja coberto pela sombra dele Pela ação dele Em que você vai se livrar Desses males que o atacam Sejam no corpo Na alma No espírito Nos pensamentos Tem pessoa que a mente Parece até o esgoto De algum lugar da cidade Daquele bem mundo Só pensa coisa errada Mas se passar a habitar No esconderijo do Altíssimo Você pode ter certeza Ele desperta você Para que você ouça O seu ouvido O seu entendimento Para que você ouça Como aqueles que aprendem Tem gente que aprende Aprende e nunca aprende nada Ouve, ouve e não aprende Mas tem outros que aprendem E mudam a vida Meu irmão Deus quer o melhor para você Você sabia Qual é o plano de Deus Para a sua vida? Vamos na terceira carta De João Capítulo 2 Era no finalzinho da Bíblia Chegando ao Apocalipse Terceira de João Entre João Terceira de João E o Apocalipse Está um livro chamado Judas Mas não esse não Que foi o irmão do Senhor Aqui na terceira carta Versículo 2 O Senhor Deus fala o seguinte Amado Para você essa mensagem Pessoal Desejo que te vá bem Em todas as coisas E que tenha saúde Assim como bem vai a tua alma A sua alma tem que ir bem Você tem que ter saúde E Deus quer que em tudo Você vá bem Para isso ele lhe desperta Todas as manhãs Acordou Pode dizer Deus obrigado Acordei fisicamente Mas o meu espírito Está despertado Vou ler a tua palavra Você lê Capítulos e mais capítulos não Um, dois, três, quatro, cinco Reciclo é bastante Aquilo que você entendeu Aquilo ali É a palavra do Senhor Para você Assuma aquilo ali Você estará habitando No esconderijo do Altíssimo Estará protegido A sombra dele Do onipotente Onipotente significa O todo poderoso Aquele que pode tudo E ele estará com você Para lhe guardar Para lhe abençoar Para fazer do Senhor Da senhora Uma pessoa vitoriosa E Deus hoje Quer fazer de você Essa pessoa Deus quer encher Sua vida De boas coisas E ele fará Fará se você permitir Permita E você vai ver Que Deus será com você Como foi com tantas pessoas No passado Ele nunca mudou A palavra dele E jamais haverá De mudar Você sabe que eu estou Aqui com vontade De ouvir o pastor Jaime cantar Quanto tempo Não vejo o pastor Jaime cantar Alguém chama O homem de Deus lá Não, ele tem um zino ali Gostoso, não é pessoal Que bate assim Numa batida gostosa Que faz O pastor Jaime Tudo bem? Olha o homem de Deus aí Pessoal Aqueles hinos Que você gosta de cantar Qual que você poderia Cantar para nós? Poderia cantar O tanque de pedestre Que o pessoal gosta Qual? Como é que é? O longo tempo O longo tempo? É aquele do tanque Ah, o tanque de pedestre É Esse pessoal gosta Eu pensei Ele falou tão rápido O toque no pedestre Você nunca ouviu Essa música não Toque no pedestre Quem sabe É o título De uma canção aí Toque no pedestre Pode Se Deus mandar Então nós vamos cantar Por longo tempo O paralito estava esperando Como talvez você esteja esperando A hora dele chegou Meu irmão Continue na presença de Deus A sua hora vai chegar Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Com alegria Com alegria Todo mundo junto Vamos dar para Jesus A sua hora vai chegar Confiante, confessava nessas águas, vou me curar Nada o avalava, nem deixava sua fé desanimar Mesmo vendo outros tomando o seu lugar Ele afirmava, o anjo vai voltar Para ajudar as águas Se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz que curado serei No tanque de verbeça ouve cura No tanque de verbeça ouve milagre Vai, levanta, toma tua caminhada Eu sou Jesus No tanque de verbeça, é nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhada Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus O anjo vai voltar para ajudar as águas Se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz que curado serei No tanque de verbeça ouve milagre 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 Vai, levanta, toma tua caminhada Eu sou Jesus No tanque de verbeça ouve milagre 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 Que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhada Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus O grande Jeová da paz Glória a Deus Olha, deu pra tocar no pedestre No cristão de automóvel, de avião Deu pra tocar em todo mundo aí E Deus hoje tem grandes coisas Pra fazer pra nós Nós vamos agora a Salvador Ver uma das reuniões Que Deus me usou ali poderosamente Esse Deus é tremendo Mas antes de soltar o VT Deixa eu falar para o pessoal do Rio de Janeiro Nessa quarta, dia 23 Vai ser um feriado no Rio Então eu vou estar em Madureira Quarta, 23 de abril Nove da manhã, duas da tarde E seis da tarde Vai ser Serão três reuniões Poderosíssimas ali em Madureira Ali no shopping tem tudo Na Praça Amando Cruz Na subida do viaduto Negrão de Lima Ali tem umas obras Que o Rio está modernizando Tudo por causa dessas copas Olimpíadas e tudo Está ficando muito bonito Mas você não liga não Venha Atrás da igreja Tem estacionamento E vai ser uma grande festa Em nome do Senhor Jesus E na sexta, dia 25 Eu vou estar no Alcântara Que é na cidade de São Gonçalo Ali junto ao viaduto Ali de Alcântara Na igreja da Graça Ali no pé do viaduto É rua Manuel João Gonçalves Número 500 Só vitória Em nome de Jesus Então vamos agora Salvador Para a glória de Deus Salta Mestre Onde quer que tenha Uma pessoa Que acredite Na palavra de Deus Ela pode ter certeza Deus está ali Para abençoá-la E hoje Deus vai fazer Maravilhas aqui Em nosso meio Amém? E lá em Salvador Na manhã do dia 17 de março Não tinha apenas uma Mas sim muitas pessoas Que acreditam No poder de Deus Mas antes O missionário Exorta a todos Com autoridade Dada pelo Senhor Tome uma posição hoje Naquele dia Nada me perguntareis Na verdade Na verdade Eu digo que Tudo quanto pedis A meu Pai Em meu nome Ele vou loar de dar Até agora Nesse momento Nada pediste Em meu nome Vamos passar A ser praticante A palavra Pedir E recebereis Minha mãe É Deus que está falando É para você abrir a boca É para você parar De ser acanhado E chegou a vez O teu poder Agora você vai colocar No ouvido E é neste momento Que os milagres Acontecem Edmilson Por exemplo Não terá mais Que incomodar Os vizinhos Com a televisão alta Ou gritar ao telefone Mas é dos dois Ou um que é pior Dois Celular também quase É Vem ao O que? Está falando o que? É Olha a palavra Para o povo lá Qual o seu nome? Edmilson Você é casado Ou de mim? Casado Cinco Quatro Os dois Os dois Dia 22 de fevereiro E você? O que Deus fez? O ouvido Deu seu nome Deles Ele era o que? Tem oito anos Que eu não escuto Deu seu nome Nada Se tapar Se expodiria Dar um tiro Tinha um barulho horrível Então vem cá Tapa esse aqui Que era o bom Maria do Carmo Meu pai Chamava Manoel Gonçalo Georgina Filho Eu tive oito E agora? É bom voltar a ouvir? Glória a Deus É bom voltar a ouvir? Maravilhoso Que emoção Mas Deus não para de operar Olha só a dona Maria José O que Deus fez? Agora Abriu seu ouvido Que eu não estava ouvindo por ele Quanto tempo? Ah, tem muito tempo Eu vou para o médico Ele passa o exame Diz que não tem nada Se tapasse esse Não ouvia? Era não Então tapa bem Maria José Gonzaga dos Santos Coleta Maria dos Santos Doze Essa é baiana resumida Né pessoal? Doze abençoados Estou ouvindo até demais E este aqui é o Railan Chegou também a vez dele E você Moreno O que que aconteceu? Não escutava direito De qual? Desse daqui Esse aqui era bom Um tapasse esse Você não escutava Nada, nada? Nada Tinha que gritar Esse era bom Se tapasse o outro Não ouvia Desde pequeno Está desse jeito Bom, pequeno ele não dá Essa está com quanto? Nove? Onze Já está um rapaz Meu Então tapa esse Que era bom Railan Sim Quinto Miguel Rosângela Eu te coro Amém? Não é lindo andar com Jesus Pessoal? Ou se é Olha Esse é o Deus da Bíblia É o Deus que honra Cumpre tudo aquilo Que prometeu E ele quer fazer Coisa grande Na sua vida Em nome de Jesus Esses dias eu estou falando De Josué Tanta mensagem aqui Que nós estamos aprendendo E Deus está iluminando Capítulo 24 Aqui tem muita palavra boa E eu estou adiantando Cada programa Diz assim Josué Na Bíblia do Missionário Na página 391 Capítulo 24 Depois ajuntou Josué Todas as tribos de Israel Em Siquém E chamou os anciãos De Israel E os seus cabeças E os seus juízes E os seus oficiais E eles se apresentaram Diante de Deus Então Josué Disse a todo o povo Assim diz o Senhor Deus de Israel Da além do rio Antigamente Habitaram Vossos pais Terá Pai de Abraão E Pai de Naor E serviram A outros Deuses Eu Porém Tomei Abraão Vosso pai Da além do rio E o fiz E o fiz andar Por toda a terra De Canaã Também multipliquei A sua semente E dele Isaac Só para você entender O Josué Está revivendo Para o povo O que aconteceu O ascendente maior Deles Que a festa Começou com Abraão Com a chamada de Abraão Eles moravam Além do rio E Deus O que que fez? Foi e libertou eles Tirou Abraão De lá Nós também Estávamos Além do rio Do lado Do mundo Onde o inimigo Atua Ao ouvirmos O evangelho Deus nos tirou E nos colocou aqui Agora Nós estamos Na presença De Deus E ele diz aqui Eu porém Tomei Abraão Vosso pai Da além do rio E o fiz andar Por toda a terra De Canaã Depois que se sai Do outro lado Do rio Nós temos que andar Não podemos ficar parado Na fé E andar aqui Na terra de Canaã Significa andar Na escritura Nas promessas Verificar o que Que Deus está falando Conosco Todo dia Ter um contato Com a palavra Em todos os momentos Agir segundo Aquilo que Deus Fala ao nosso coração E depois O Senhor Deus Multiplicou a semente E deu-lhe Isaac A semente Que você plantar Nos corações Pode ter certeza Deus multiplica Porque não é só O que você fala Mas aquilo Quando você fala Que você planta a semente A pessoa recebeu Ela vai contar Para outro Mas Deus está lembrado Que foi você Que deu aquela palavra E vai contar Para outro Para outro Você vai ter Uma sementeira Muito grande Então faça o bem Não importa quem As pessoas Às vezes dizem assim Poxa, o missionário Soares ganha Muitas almas Para Jesus É verdade Mas o homem Que me ganhou Está ganhando Mais alma Do que eu Que ganhou a minha E está ganhando As outras Que eu ganho E assim será com você Deus multiplica A semente E que mais Que Deus faz Ele deu Para o Abraão O Isaac Você precisa Ter um Isaac Na vida Que pode ser um filho Natural Ou algum filho Da fé O Isaac É o sucessor Ele era herdeiro Mas nem todo herdeiro É sucessor Aquele que realmente Faz igual E quando nós formos Nós temos que ter Deixado aqui Pessoas Que vão fazer Tal qual a gente E ele deu Para Abraão O Isaac O Abraão lutou Estava com 100 anos A mulher com 90 Mas Deus cumpriu a promessa Deus vai lhe dar condições Se você quiser Ser obediente For inteligente Que antes de partir Deixar o Isaac Para continuar A obra fazendo aí Tomara que tenha Muitos Isaacs Para você No versículo 4 E a Isaac Dei Jacó E Isaú E Isaú Dei a montanha De Seir Para possuir Porém Jacó E seus filhos Desceram para o Egito Que Deus dá Vai e toma posse Então envi Moisés A Arão E feria o Egito Como fiz no meio dele E depois vos tirei de lá Meu irmãozinho Quando Deus Nos tirou do mundão Ele já tinha ferido o mundão Já estava destruído E então nos tirou E nós fomos inteligentes O amigo que ainda Está com o Pelá Amiga que ainda Não se converteu E Deus já feriu o mundão Por isso está chamando você Se você quiser Vai continuar ali E sofrendo mais Mas se você quiser Você vai passar Para o lado de cá A outro lado do rio E vai ser abençoado Por Deus Tudo isso Eu já dei aqui Versículo 6 Agora E 7 E tirando os vossos pais Do Egito Vieste ao mar E os egitos Perseguiram Vossos pais Com carros E com cavaleiros Até ao mar vermelho E clamaram ao senhor Que pôs uma escuridão Entre vós E os egípcios E trouxe o mar Sobre eles E os cobriu E os vossos olhos Viram o que eu fiz No Egito Depois habitaste No deserto Muito dias Então se você Está sendo perseguido Por inimigo Clama a Deus Porque ele vai colocar Uma distância Entre o inimigo E você E ele não vai tocar Em você Aquele que é Nascido de Deus E habita no esconderijo Do autismo Vive na palavra De Deus O maligno Não consegue tocar Como o faraó E seus exércitos Não tocaram Em nenhum israelita Ao contrário Deus soltou o mar Fez todos eles Morrerem afogados Israel do outro lado Estava salvo Louvando a Deus Nenhum inimigo Tocará em você Se você decidir Sair do mundão E vir para o senhor Sair do sofrimento E vir para o reino de Jesus Você será abençoado Em nome do senhor Essa é a palavra de Deus Para você Não temo passado Você que mexeu com espíritos Foi oprimido Agora é outra coisa Agora você está No esconderijo Do altíssimo Guardado pelo senhor E sempre será Uma benção Em nome de Jesus Amém Deixe-me orar Pai Muito obrigado Pela palavra Que o senhor enviou Hoje E que está agora Deus No coração Dessas pessoas E eu tenho certeza Que o senhor Vai operar Na vida delas Muitas pessoas Aqui estão Com dores Na cabeça Deus Apareceu ainda pouco E se está Incomodando Outros tem dores Em outras partes Do corpo A tua palavra Que foi dada Ela traz dentro dela O poder Para libertar Essa pessoa E cada um Que tem a sua dor Agora Deve usar De autoridade E dizer Você vai sair De mim Porque você Não pode me perseguir Não pode me tocar Eu estou liberto É do outro lado Do rio A sua derrota E aqui Você não entra E eu te exijo Sai agora Manda essa dor Sair Ela pode estar Na coluna Pode estar Na perna No braço Em qualquer parte E principalmente Na cabeça E já está saindo E eu digo E eu digo agora Demônio É uma ordem Que eu lhe dou Pega a sua dor Pega a sua Essa sua Perturbação De cabeça Esse seu mal Está E saia Dessa pessoa Agora Eu estou exigindo Eu estou mandando Eu estou falando Em o nome Do Senhor Jesus Cristo E eu digo Dor Vai embora Sai Em nome De Jesus E você diz Amém Obrigado Senhor Olha para mim Aqui agora Missionário Eu estava com Uma dor de cabeça E ela foi embora No meio da oração Já estava livre Quem é que estava Com uma dor Aí saiu No meio da oração Já tem várias pessoas Não sei a quem Não Conta a verdade Em nome de Cristo A senhora foi o que Eima Dor de cabeça Missionário Inclusive Eu ia lá Para trás Mesmo ficar de pé Porque eu não posso Ficar Porque eu tenho Sinosite Me dá muita dor Agora sumiu Amém Obrigado Você o que foi Missionário Tontura Muita tontura Que eu estou tomando Eu tomava medicamento 200 gramas E 200 na noite Controlada Sumiu agora Sumiu graças a Deus Muita tontura Amém Você aqui na frente Cheguei com dor no peito E o coração queria acelerar E graças a Deus Saiu agora Saiu agora Em nome de Jesus Só isso Você irmã Estava com muita dor de cabeça Mas agora estou curada Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Tem atrás de você Uma outra pessoa O que aconteceu Irmã Eu estava com muita dor Assim no meio da cabeça Eu também tenho sinusite Agora graças a Deus Lá na galeria Agora O que foi aí Uma dor de cabeça Muito forte Quando o senhor falou Eu comecei a orar E passou Amém Eu tenho uma pessoa Que foi no meio da oração Missionária Estava abrindo assim A minha cabeça E sumiu essa dor Assim Cadê essa pessoa Que foi no meio da oração Ali tem ali Lá em cima Tem outra pessoa Deixa eu falar com ela Aqui em nome de Jesus Mas tem que ser rápido Tem uns que não contam milagre Nem de brincadeira Cuidado Jesus disse Quem se envergonhar de mim Das minhas palavras Eu vou me envergonhar dele O que foi irmã? Eu estava começando Para ficar com dor Na cabeça Foi embora Amém Você foi o que irmã? Eu cheguei agora Com uma dor de cabeça Muito forte Graças a Deus Já passou Desapareceu Amém Glória a Deus Lá na galeria O que foi? Missionária Eu estava com um sono Uma dor de cabeça Que não estava aguentando E você orou Passou Graças a Deus Esse Deus não é lindo pessoal? Ele não merece uma salva de palmas? Obrigado Jesus Vamos fazer o seguinte Agora Lembrando ao Rio de Janeiro Que quarta-feira agora Feriado Olha o negócio Vai ficar bonito E madureira Nove da manhã E depois duas da tarde Seis da tarde Ali no shopping Tem tudo Na subida do viaduto Negrão de Lima Vai ser uma festa Muito grande ali Madureira Em nome de Jesus E depois Na sexta-feira Eu vou para Alcântara Ali no viaduto De Alcântara Tem a igreja da graça Ali Que é uma igreja gigante Que Deus vai abençoar Bastante em nome de Cristo E os meus cultos São transmitidos Pelo canal Das igrejas Da nossa TV São milhares de pessoas Que assistem E outros pelo mundo Afora Também assistem Esses cultos Mas qual o canal Que eles assistem Que eu tenho um parente Lá na Bélgica Eu tenho um parente Na África Eu tenho um parente Nos Estados Unidos Anota o endereço É no computador Eles põem assim Com você Com você Ponto Nossa TV Ponto TV Ponto BR Com você Ponto Nossa TV Ponto TV Ponto BR E é de graça A pessoa assiste Em alta definição Não fica carregando Como se faz Ali no Youtube Não É um novo sistema De transmitir Para a televisão Que nós estamos Evangelizando Esse mundo Aí Deus está abençoando Então vamos agora A novela Da vida real Por favor Com uma infância Com uma infância complicada Franklin se envolve Muito cedo Com as drogas Comecei a mexer Nas coisas dentro de casa A roubar minha mãe A mexer nas coisas Minhas irmãs E aí teve uma época Que eu fui para o Japão Eu usei todo tipo De droga no Japão Fui preso lá Ele voltou Pior ainda Eu fui buscar em Deus Força Porque eu não suportava mais Neste momento Franklin se envolve Com Iranilda Eu bebia Me drogava E eu machucava ela Cada dia eu via As coisas Me levando Tráfico do Rio de São Paulo Rio de Janeiro Eu já estava nesse nível De envolvimento E as minhas irmãs ali Já convertidas Pagando um preço Até que o inevitável Acontece A polícia Invadiu a minha casa Nesse dia federal E eu fui preso Um homem é preso Inocentemente Encontra Franklin Na cadeia Ele chegou falando Que era pastor E aquele homem Olhou para mim E falou assim Eu vim aqui Por causa de você A igreja da graça Entrava dando Livros Bíblia Então tinha um trabalho Evangelístico Dentro da penitenciária Não acreditava em ninguém Até esse homem Começar a falar De Jesus ali E insistir Naquilo dali Por não saber ler O pastor pede A Franklin Que leia a Bíblia Para ele E ao ler Para ele Mutuamente As palavras foram Entrando no meu coração Foi quando Eu comecei A escutar E a prestar atenção Nas pregações Do missionário Dentro da cadeia Eu lembro Quando eu já estava De joelhos E naquele dia Eu aceitei Jesus E todo mundo A cadeia parou Ali começou O agir de Deus E ali eu fui Fazendo propósito Com Deus E ali eu fui Me alimentando Da palavra Eu jejuava E eu fui tomando Posse da minha bênção Estava diferente Ele não era mais o mesmo E eu fui criando Sede pela palavra Eu fui comendo Tudo quanto era livro Do missionário E Deus foi operando Quando pensou Que não Eu estava pregando Dentro do presídio Eu estava ministrando A palavra de Deus Onde tinha os piores Traficantes Trupadores Ele transformou Aquele lugar Era uma coisa Tão Sabe Tão Extraordinária Que eu não me sentia Mais preso Daquele lugar Aí eles diziam Mas eu tenho que casar Porque eu estou fazendo A obra E o Senhor Ele está me cobrando Eu vestia da minha esposa Nem beijar Eu beijava ela Para me consagrar Para o Senhor Para me fortalecer Eu regularizei Minha situação Foi quando Deus Ele pôde operar Na causa Que eu vinha orando Que era de me tirar Daquele lugar Aquele confessa E abandona Alcança misericórdia Fazendo nessa palavra Que eu falei para ele É que quando ele não Confessasse a verdade Independente de resultado Ele não sairia dali Eu tinha negado Que a droga era minha Eu falei em juízo Que eu não sabia de nada E naquele momento Eu confessei Que a droga era minha Que eu era traficante Deus falou comigo No meu coração Ela manda tua esposa Ir lá no fórum Quando ela chegou lá Falou Olha teu esposo Eu não sei o que aconteceu aqui Mas a pena dele reduziu De oito anos Para um ano e quatro meses E quando ele saiu Deus fez algo extraordinário Na vida desse meu irmão Eu orava lá dentro Por um projeto De farinha Eu botei tudo no papel Projeto de empacotar farinha Ao sair da prisão Franklin torna-se Um patrocinador Do show da fé Francisco Dono de uma drogaria Além de dar O primeiro emprego A Franklin O ajuda A realizar O sonho Da vida dele Uma empacotadora De farinha De uma andioca Hoje a minha vida É totalmente diferente Hoje eu sou empresário Milagre de Deus Porque só Deus pode fazer Ninguém pode fazer É Deus quem liberta E esse Deus É o Deus que nós servimos O Deus vivo Hoje ele é um varão de Deus mesmo Ele busca Deus mesmo Verdadeiramente Eu morri Para o mundo E nasci para Cristo Foi o que se cumpriu Que olhos não viram Ouvidos não viram O coração Jamais o homem Achou que fosse possível Deus ele fez Ele mostrou Que ele é Deus Que bonito hein pessoal Agora A irmã do Franklin Falou uma coisa bonita ali É Deus quem liberta Põe no seu coração Se você tem algum problema Na sua vida Não pode esconder Tem que confessar Ele foi sério Aquele amigo dele Se você não confessar Ou seja mais Alcançar a misericórdia E ele confessou E aí Milagrosamente O Edson de Pena Ganhou o varal de soltura É um homem normal Hoje Um empresário E principalmente Está servindo a Deus Deus pode escrever A sua história de novo Ele tem essa capacidade Para escrever E ele continua E ele continua libertando E hoje Ele tem libertação Para você Agora deixa eu falar Do patrocinador Nós temos aqui E eu falo Toda reunião Eu faço questão De dizer o seguinte Eu não preciso De ninguém Que Deus não chame Se você acha Que isso aqui Tem outro propósito Muito obrigado Pode usar o seu dinheiro Da maneira mais justa Que você quiser Você está com a minha bênção Agora se Deus toca No seu coração Para você ser patrocinador Aí é diferente Aí sim Você é um chamado Como eu sou chamado Eu não posso me esconder Não, eu vou passar Seis meses Sem pregar agora Não E como é que fica O povo que precisa de mim Então eu tenho que Estar me consagrando a Deus Buscando o Senhor E glória a Deus Já passa de quarenta E poucos anos Que eu estou nessa luta E cada dia Eu estou mais feliz Agora parece Que começou ontem Eu estou sempre achando Que eu estou começando No ministério A mesma coisa com você Você é chamado Eu só quero que você Hoje preencha os seus dados Vamos dizer que Deus está dizendo Para escrever um parente Alguma pessoa Ou a sua empresa Você põe o seu nome Traço e explica para que Os seus dados E destaca Eu vou levar Porque eu No último dia do mês Eu me consagro Pelos patrocinadores E você vai ser Alvo da minha bênção Da minha oração Aqui 98% Já é patrocinador Nós estamos trabalhando Com 2% Que Deus está chamando E o que ficar na sua mão E para o banco E depositar O recibo que lhe der E você passa aqui de volta E pegue a revista Graça Show da Fé Que vai acompanhar De um DVD Com a minha oração A minha mensagem do mês E vai ser uma bênção E vai ser uma bênção Na sua vida De qualquer lugar Você pode telefonar Para nós O telefone do Rio De São Paulo Para se inscrever agora Então anota aí No Rio é 2141-3510 Zero prestadora 21 2141-3510 E em São Paulo É 3352-5870 Zero prestadora 11 Para quem estiver longe 3352-5870 E também pode ir para o site www.ongrace.com Ou no meu Facebook Que é Se não estiver aberto Você põe www.facebook.com Missionário R.R. Soares Se o senhor já estiver aberto É só colocar Missionário Soares E ali está Eu estou esse dia Precisando de um milagre Se você já é patrocinador E não depositou E com esses feriados E tudo Eu preciso que você vá Ao banco e deposite Amanhã Em nome do senhor Jesus Escute isso aí Mas eu não tenho um boleto O boleto sumiu Não veio Anote a conta Você que está com o dízimo atrasado Associado atrasado Fez um voto Não cumpriu Pode fazer um voto Vai em qualquer agência Do Banco do Brasil No caixa e diga Eu quero fazer um depósito Para a agência Agência 0101-5 Na conta 62-120-X Agência 0101-5 Conta 62-120-X E no Bradesco Agência 33-78-2 Conta 29-315-6 33-78-2 Conta 29-315-6 Enquanto eles vão preenchendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor É verdade que no dia Do juízo final Todos os nossos pecados Serão revelados a todos? Agora aqueles Que aceitaram Jesus Vão ser perdoados Deus pega o pecado deles E joga no mar do esquecimento Esses não serão Mas aqueles Que não Se converteram Que não nasceram de novo Não tiveram perdão do pecado Vai ser publicado Jesus disse que aquilo Que falou no gabinete Vai ser publicado Em cima do telhado E todo mundo vai ouvir Coisa séria Segunda pergunta Missionário Se Deus dá sabedoria a todos Por que tem tanta gente burra? É cada observação, né pessoal? Não, tem muita gente Que não entende que tem que pedir a Deus A Bíblia diz assim Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Da liberalmente E não lance em rosto, não Agora É preciso buscar a Deus E Buscar mesmo De coração Não pode só vir para a igreja, não Tomou um banho aqui no tanque Se batizou E disse assim Agora está tudo bem Não Eu tenho que buscar a Deus Eu tenho que entrar na palavra Eu tenho que entender O que Deus quer de mim É aquilo que nós já falamos hoje Isaías 50, versículo 4 Todas as manhãs O Senhor lhe desperta Lhe prepara para ouvir a palavra dele E o triste que você não alimenta O seu espírito com a palavra Ele desperta o seu ouvido Para que você ouça Com aqueles que aprendem Para que você aprenda Com aqueles que aprendem E aí Deus pode operar na sua vida E certamente vai operar Dona Eliana do Shopping Tudo bem? Tudo bem, missionário Como é que é o livro do casamento, dona Eliana? É, missionário Deus tem dado tantas coisas boas Para nós adquirirmos entendimento E esse para dar entendimento Aos casais O livro se chama E foram felizes para sempre Os autores estão casados Há 30 anos E aconselham casais Há mais de 25 anos É, mas eles podiam estar casados Até 60 Se eles não tivessem a luz de Deus Não aconteceria nada É verdade Sempre é a luz de Deus Um momentinho só, dona Eliana Que faz a diferença A pessoa precisa aprender De Deus Da palavra E não do homem Seja ele qual for E aí aprendendo Você então terá capacidade De passar para outras pessoas E foram felizes para sempre É um livro de 300 e poucas páginas Está custando 60 e quanto, dona Eliana? Não, missionário Só 24,90 A dona Eliana é milagreira, pessoal Então está ali no shopping Aqui à esquerda E o filme que nós estamos para lançar Como é que chama, dona Eliana? Missionário Logo, logo Todo mundo na expectativa Se chama Resgatados pela Graça Em breve aqui no Shopping do Povo E o que está ainda em promoção Que estão a benção É o do momento É o Conexões também Da Graça Editorial Com uma hora e 35 minutos De duração E serve para a família Tá bom Deus abençoe então Em nome de Jesus E vamos agora Abrir o coração Missionário Tenho passado por grandes provações Meu esposo saiu de casa No final do ano de 2012 Para morar com outra mulher Até hoje não consigo aceitar essa traição Ainda choro muito Peço a sua ajuda em oração Por mim e minha família Missionário O que fazer para que essa tristeza Saia do meu coração? Só Deus pode tirar essa tristeza Não tem outra maneira E a senhora deve observar Aquilo que ele está falando na palavra Acreditar Porque de outro jeito Meu irmão O diabo Minha irmãzinha O diabo continuará Oprimindo a senhora Isso é para todo mundo Pessoal Ninguém tem uma fórmula mágica Nem mesmo um pregador Se eu não falar Se eu não falar sob inspiração Aquela palavra que eu falar Não vai fazer nada A palavra do homem Ela é impotente Ela não passa do teto Parece que tem um céu de bronze Ela não tem força para vencer O demônio mais fraco A do homem Mas quando a palavra Vem do céu Ela é inspirada Você leu na Bíblia E aquilo saltou os seus olhos Você escutou a mensagem E aquilo iluminou Você pode crer Com aquela arma Você deve lutar Algumas vezes O diabo resiste Resiste Porque ele sabe Que muita gente É fogo de palha Começa e para logo Às vezes ele não está Aguentando mais Já está na hora de cair Lá no fogo eterno Lá Queimando Mas ele segura Eu vou segurar Vai segurar E a pessoa diz Eu não entendo nada Isso para mim não funciona Eu vou parar com isso Aí o demônio sai todo feliz Só para fazer maldade Mais com aquela pessoa Você ouviu a palavra de Deus Você está autorizado A lutar contra o mal Seja na sua empresa No seu emprego Seja no lar Seja na saúde Em qualquer lugar Eu vou vencer Mas tem que mudar Pessoal Você não pode fazer A mesma coisa todo dia Quem faz a mesma coisa Todo dia Tem o mesmo resultado Tem gente que já orou Há 10 anos 20, 30, 5 anos Um mês E não funciona Deus está errado Eu quero pegar na palavra Eu quero vencer Em nome de Jesus Aí vem o entendimento Vê o entendimento Você usa Não dá para ficar Marcando passo No mesmo lugar ali Vai fazer buraco Você vai cair dentro do buraco Você tem que andar Como Deus fez Abraão Andar naquela terra E Deus faz você andar Na escritura sagrada Andando O seu espírito se ilumina E você toma posse Da bênção Em nome de Jesus Falar de nossa TV Meu irmãozinho O pessoal do mundo Está apelando As novelas Estão cada vez mais Apimentadas Os filmes Mais sujos E a pessoa Está comendo isso Até o programa de auditório Hoje estão falando As maiores aberrações E a pessoa Está comendo isso E isso vai fazer Uma maldade Na pessoa Você imagina Um pecador Assiste o show da fé Durante dois meses Um santo Assiste a novela Durante dois meses O pecador Não quer nem saber de Jesus Eu não quero saber de Deus E tal Mas um dia Ele está na rua Dá uma doida Sai em nome de Jesus E falei igual os crentes agora Por quê? Porque ele aprendeu O cristão Está assistindo Essas coisas sujas Tem uma oportunidade Para pecar Quando ele vem Ele peca Meu Deus Eu não queria Ai meu Deus E agora Tirar a coroa Da minha cabeça É porque Ele estava assistindo Essas coisas E a única maneira De você fazer É ficar na palavra de Deus A nossa TV Ela tem 36 canais 28 São os normais Os melhores do mundo E 8 são Evangelho É os mesmos canais Que os outros tem É a mesma tecnologia É o mesmo sinal Só que tem gente Cobrando 5, 6 vezes mais caro E não tem os canais Evangelho Mas tem os sujos Nós não temos os sujos Mas temos os evangélicos E cobramos Todos eles Só 59 e um quebradinho Que as produtoras cobram E por 22 canais Incluindo os evangélicos 44 e um quebradinho Pega aqui agora Instale na sua casa Não deixe o demônio Fazer a sua cabeça Fazer a cabeça Do filho Da filha Da mulher Do marido Olha A sua salvação É preciosa Isso vai lhe dar um contato Com a palavra de Deus E você vai ser muito abençoado E de qualquer lugar Ligue para o Rio Ou para São Paulo No Rio O telefone é 2126-5888 0 prestadora 11 2126-5888 No Rio é 3265-500 0 prestadora 21 Para quem estiver longe 3265-500 Mas veja o filmezinho Do momento Nossa TV Alguém falando Do que fez a nossa TV Na casa dele Passa para nós aí Meu filho na época Ele tinha Uns dois anos de idade Mais ou menos E aí Eu tinha muita preocupação Com a formação dele Não gostaria que ele crescesse Vendo programas infantis Que levavam já para a violência Para a agressividade com o próximo Então a gente optou por isso A oportunidade de proporcionar Para a minha família Programas mais Voltados Para a palavra de Deus Sem a contaminação Dos programas Que se tem no mundo A gente sempre chega em casa Liga a TV Procura assim Nos momentos difíceis Muitas vezes Procura uma palavra Alguém Algum pastor que esteja pregando E a gente sempre tem Aquele refrigério do Senhor É um momento sim Que a gente pode estender Para não somente Para nós Mas para toda a nossa família E isso vai acontecer Na sua casa Então O site é NossaTV.tv.br No Rio é 3265500 Em São Paulo é 2126-5888 Deixa eu orar para quem está em casa Depois oramos com vocês Pai Eu entro agora em tua presença Para pedir pela pessoa Que está em casa No hospital No trabalho Em algum lugar do mundo Como aquele jovem Na prisão Me assistia lá em Manaus E o Senhor mudou A vida dele Pai Tem tanta gente Precisando Que esse coração Não dispare Que a pressão Não aumente Que ó Deus As forças voltem E eu oro Por essas pessoas Agora Eu estou orando Por você Nesse momento E eu mando Determino Toda a força do mal Caia por terra E seja liberto Em nome de Jesus Obrigado Senhor E amém CD Minhas Canções Na voz do pastor Jaime de Amorim Campos Volume 3 Canções inspiradas E inspiradoras Para abençoar o seu lar Libertar um homem Que há seis anos Tinha cometido Um duplo homicídio Doze estranhos Foi só um assalto É só fazer o que eu digo E ninguém se machuca Conectados por um mistério Um acontecimento Ele matou minha esposa E minha filha E está andando nas ruas Como um homem livre Esperei por esse momento Há tanto tempo Que imaginei todas as formas Como um atálogo E está mexendo bem os pauzinhos Para que este encontro aconteça Deus não apenas me poupou Naquele dia Como me deu uma segunda chance Conexões Eu conheci o catálogo Do Shopping do Povo Através do catálogo Propiamente dito E também na igreja E aí surgiu o desejo No meu coração De revender esses produtos Os produtos do Shopping do Povo São realmente produtos Assim de qualidade Pelo catálogo Do Shopping do Povo Eu pude conquistar Algumas coisas Dentre elas Fazer o evangelismo O id Também É um crescimento financeiro Além do crescimento espiritual Faça como a dona Cristina Seja você também Um consultor Shopping do Povo Catálogo do Povo Você pode se cadastrar E se tornar um dos nossos Representantes Venha para o Shopping do Povo Daniele Rizulte em Boas novas pra você Louvor e diversão na medida certa Chame mais um, dois e mais três amiguinhos e garanta já o seu As vezes há respostas às nossas preces Essa igreja em Atlanta Mas é uma igreja Precisa de um pastor Oi! Estão sentindo o Espírito Santo atravessando vocês? Estou ouvindo metade de uma mãe? Deus nos ajude Obrigado, senhora Preciso que você me ajude a ter uns nomes famosos no show Se eu ganhar, você me faz um favor Melhor de três? Eu ouvi a voz de Deus em cada canto deste salão Tudo é possível Descubra o que realmente significa crer em Deus E desfrute tudo aquilo que o Senhor Jesus comprou para nós Se você deseja ser um vencedor sobre a doença, a miséria, o pecado e todo o poder do mal Leia este livro e aprenda Como tomar posse da benção Do missionário R.R. Soares Adquira já 0 operadora 21 2141 5100 Não pare O som eletrizante da banda Disco Press Resgatados pela graça Setembro A48 A 152 A 153 A 153 A 153 Diage A 163 A 166